Fazer tatuagem para eternizar algo é super normal, né? Uns fazem fotos de filhos, nome de namorado, nome da mãe. Mas você acredita que o busólogo Jonathan Diego, de 30 anos, fez uma tatuagem para eternizar o seu amor pelos ônibus da aviação Águia Branca, o jovem, que é busólogo desde que se entende por gente, como ele mesmo diz, contou que, na infância, ele foi realizar uma viagem com a mãe, para São Paulo e, chegando à rodoviária, ele não quis descer do ônibus de jeito nenhum. Os motoristas tiveram que conversar comigo para eu sair de lá. Chamaram até as autoridades, porque já estavam achando estranho, conta o jovem, no estado, ele realiza encontros com outros busólogos, para visitar a garagem da rodoviária de Vitória e apreciar cada ônibus que entra no local. A gente combina em grupos do WhatsApp, principalmente com busólogos da Grande Vitória, para a gente passar a tarde ou amanhã na rodoviária de Vitória, segundo ele, a rodoviária é o único local que o grupo tem acesso para tirar fotos, atualizar galerias e acervos. A gente discute sobre linhas novas, prefixos novos e frutas novas. Se dependesse da gente, a gente passaria todos os dias, ou sempre nos finais de semana, dentro das garagens, finaliza. Jonathan Diego também fez a tatuagem de um ônibus da Preti com a carroceria da Marco Polo.